Um dos maiores mistérios de One Piece atualmente é sobre Joy Boy, uma figura linda área ao qual nem mesmo temos um pequeno vislumbre de como é a sua silhueta. Mas o mundo aguarda a sua volta para trazer um novo amanhecer e alguns dos maiores piratas dos mares parecem também esperar por ele. Inclusive alguns buscam pelos quatro mares, enquanto outros esperam naquela que foi nomeada como a base de Joy Boy. Esperando, mas como ninguém sabe quem ele é ou quando vai surgir, restam as dicas. Joy Boy vai para o ano, mas o que acontece quando alguém já pisou no país dos samurais e essa pessoa tem a vontade de nos dê e também é filha do rei dos piratas e tem tudo para ser o próximo rei, mas morre. Afinal, Portigas de Ace poderia ser Joy Boy e Joy Boy está morto? Quer saber mais desses segredos? Estou sem legal falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo muito legal. Joy Boy, ele está morto? Será que Ace poderia se tornar, ou pelo menos ser essa figura lendária ao qual várias pessoas apostaram as suas fichas? Isso inclui Shanks, Kaido, até mesmo Barba Branca? Eu reuni alguns pontos muito interessantes da narrativa da série que comprovam que sim, pelo menos alguns deles colocaram suas fichas em Ace ser a próxima figura lendária. Aquela que traria o amanhecer ao mundo de uma pista. Assiste até o fim. Está muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Aquele inscritão manganático. Dispara o like para levar esse vídeo para mais pessoas. E é isso. Bora lá. Fala sobre a morte de Joy Boy. Joy Boy é o dano original do tesouro One Piece e que viveu no século perdido. E através da vontade herdada, quando a hora marcada finalmente chegar, espera-se que o Joy Boy apareça novamente. Isso gera muitas dúvidas sobre essa figura icônica. Ele reencarna assim como Poseidon? Sua vontade herdada por qualquer pessoa? Ou é possível despertar Joy Boy dentro de si através da vontade dos Thee? Bom, todas são possíveis, mas essa última ganhou muita força atualmente quando Luffy e Kaido entraram em conflito. E Kaido diz duas coisas notáveis. A primeira é que quanto mais Luffy sorri, mais algo pode vir a acontecer. E após nocautear Luffy, ele diz que Luffy talvez não poderia ser Joy Boy também, pelo que parece. Isso implica fortemente que Kaido espera por Joy Boy e o fato dele estar em One quase certamente tem a ver com ele esperando o surgimento dessa figura. O fato dele dizer que Luffy também não pode ser Joy Boy quer dizer que Kaido já se deparou com alguma pessoa ao qual ele acreditou também que poderia ser Joy Boy. Então temos todo esse contexto de Kaido, mas surge outra figura imponente, talvez tão misteriosa quanto o próprio Joy Boy, e seu nome é Shanks, o ruivo. Voltando ao passado, Shanks viajou para o East Blue e ficou lá por quase um ano inteiro. Mas por quê? Tem algumas opções apenas para isso. Shanks parou lá aleatoriamente, mas isso não explicaria porquê ele ficou lá por um ano inteiro, o que pode sugerir que talvez ele procurava algo ou alguém. E tivemos até uma resposta curiosa sobre isso atualmente quando descobrimos que ele veio a roubar a fruta Gomu Gomu no Mi de um navio do governo mundial. E a fruta sim pode ser o motivo dele estar lá, porém também pode haver um outro grande propósito e ele tem a ver com o seu chapéu de parra. Shanks pode ter ido para o East Blue com o único propósito inicial de encontrar o filho de Roger, portugas de Ace, para que ele pudesse inspirá-lo a herdar a vontade de Roger a procurar pelo tesouro One Piece. Mas ao invés disso, ele escolheu Luffy. Roger confiantemente acreditava que seu filho seria o único a encontrar o tesouro One Piece, e terminaram o que ele não conseguiu realizar em vida. Depois de declarar isso abertamente, e apesar de não ter um filho ainda, é seguro assumir que Rayleigh, pelo menos ele, sabia o que Roger estava planejando, ter um filho antes da sua morte. Já em relação a Shanks passar um ano no East Blue, eu acho cada vez mais difícil acreditar que Shanks casualmente se encontrou na mesma cidade em que Monk de Garp praticamente vivia no período fora da marinha. E não ter nenhuma conexão pessoal ou mesmo uma razão para instalar especialmente porque aquela é a casa de um grande inimigo. Assim, vem a ideia de que ele provavelmente soube da existência do filho de Roger através de Rayleigh e foi em busca dele, sabendo que ele estava sendo protegido por Monk de Garp, o que levou ele ao neto de Garp, Luffy. Percebendo que o jovem tinha um grande potencial. E olha que interessante, o Shanks durante esse período do East Blue pode até mesmo ter entrado em contato com o filho de Roger. Não necessariamente se apresentado, mas pode ter testemunhado o ódio dentro de Ace e todo o seu desprezo pelo rei dos piratas. Shanks chega à conclusão então de que Ace não havia herdado a vontade do seu capitão, abandonando assim a sua noção de tentar influenciar Ace para alcançar Left Tail e para apoiar ainda mais a ideia de que Shanks sabia sobre Ace apesar de nunca ter sido confirmado que qualquer um dos piratas Roger sabiam da existência de Ace. Eu acho muito difícil acreditar que pelo menos Rayleigh, o primeiro imediato de Roger não estava ciente de que um filho existia. apesar de Roger contar ao seu inimigo e rival jurado Garp sobre isso. Ele confiou a Garp para sua segurança e claro, para que Ace pudesse decidir o que queria fazer no futuro. Ace quando se encontrou com Shanks para agradecer sobre Luffy, temos uma cena muito interessante, pois aqui Shanks parece não reconhecer Ace, mas na novel do próprio Ace essa cena é estendida. Shanks pergunta a Ace que já que ele chamava Garp de avô, então seu pai é e Ace diz que não quer falar sobre aquele homem. Shanks apenas sorri com aquele olhar malicioso. Se Shanks sabe que Garp adotou o filho de Roger, fica fácil para ele deduzir quem estava à sua frente. Mas então, por que Ray, Shanks ou qualquer um dos piratas do Roger nunca interferiram na execução de Portigas de Ace ou mesmo o abordaram durante a sua vida na pirataria? Ray Lee não interferiu na guerra porque aquilo era um dever dos piratas do Barba Branca e o Barba Branca muito provavelmente teria se sentido desrespeitado e considerado o Ray apenas como seu inimigo se ele fosse para o campo de guerra. Shanks, bem, ele tentou quando avisou Edward sobre Barba Negra. Uma cena facilmente esquecida surge no final de Marley Ford. Ray Lee expressou tristeza após a morte de Barba Branca mas não mostrou nenhum tipo de reação ou mesmo menção à morte de Ace o que prova ainda que ele já pode ter conhecido quem Ace era e o quanto ele desprezava o seu pai. Ray, assim como Shanks já haviam reconhecido Luffy como o herdeiro da vontade de Roger. E aqui entramos na cereja do bolo. Sabemos que Ace esteve no país deu ano, criou vínculos com o Yamato filho de Kaido muito possivelmente Ace ao ver toda aquela pobreza do lugar e isso acaba sendo até confirmado quando vemos um pouco mais da sua história no país onde ele e sua tripulação se deixaram ser capturados para que as pessoas decurem famintas, saqueassem toda a comida do seu navio. Ace promete acabar com Kaido. E esse é o ponto central de tudo. Kaido foi para Marley Ford até onde sabemos ele foi para confrontar Barba Branca mas tem coisas a mais por trás disso. Kaido poderia ter atacado Barba Branca antes e ainda ter conseguido a sua guerra lendária. Um fato que quero destacar é que no capítulo 533 o vice-almirante Momonga é informado sobre a reunião de Kaido e Shanks por conta da execução de Ace. E eles pensam que Kaido está indo para lá porque ele quer se livrar do Barba Branca. Reparem que aqui eles não têm certeza dos motivos pois alegam que aquela é a opinião do quartel. Ou seja, não é um fato comprovado de que esse era o motivo. Os marinheiros apenas pensavam ser. Então se Kaido estivesse indo a Marley Ford não só por Barba Branca mas por Ace também. Eu sempre me perguntei se Kaido aparentemente indo atrás do Barba Branca durante a Guerra de Marley Ford estava apenas mostrando como um imperador tiraria a vantagem de outro em uma situação perigosa ou se havia uma conexão maior e mais profunda nisso. Shanks chegou rapidamente à guerra e depois de entre aspas colidir com Kaido. Sabemos que Shanks tem muitas informações sobre o próprio mundo. Ele sabia que Kaido queria ir para Marley Ford. Ele também sabia que Ace estava caçando Barba Negra e pediu até mesmo para Barba Branca impedí-lo de fazer isso. Tivemos então esse encontro do ruivo impedindo Kaido de ir à guerra. E eu acredito que Shanks e Kaido não lutaram durante o arco de Marley Ford. Os piratas das feras não são fáceis de se lidar sem dar tudo de si e ainda assim pelo menos obter alguns hematomas ou que essa luta dure alguns dias. Mas em Marley Ford a tripulação de Shanks estava sem nenhum sinal de que lutaram. Aqui vem o ponto chave de tudo. Como Shanks impediu Kaido de ir a Marley Ford? Conhecimento. Sim. As palavras de Kaido enquanto Luffy estava em queda em direção ao oceano caindo da ilha de Onigashima onde ele pensa alto sobre Luffy parecer que não era Joy Boy também nos diz que Kaido já pensou ter encontrado Joy Boy uma vez no passado. Sabemos que Ace foi até o ano destruiu o dragão de Kaido o seu símbolo e no começo eu pensava que Kaido queria ir para Marley Ford porque ele realmente queria morrer de uma forma épica mas também porque Ace o cara que destruiu a sua estata estava lá. Então ele tinha que ir para ter certeza de que morreria. Porém recentemente algo acabou despertando nesse novo cenário em que Kaido pode ter pensado que Ace era Joy Boy. Ace invadiu o ano conforme previsto por Oden antes da sua execução. Ele foi o segundo comandante mais forte dos piratas do Barba Branca. Edward estava disposto a dar a sua vida para salvar Ace. Ele era um D por último era filho do rei dos piratas Gold Roger. Shanks muito provavelmente parou Kaido dando-lhe a prova de que Ace não era Joy Boy e isso para Kaido não valeria a pena ir para a guerra. E Shanks sabia disso porque quem herdou a vontade de Roger e muito possivelmente de Joy Boy foi outra pessoa. Só para acrescentar algo a mais as últimas palavras de Barba Branca dizendo a Barba Negra você não é aquele por quem Roger está esperando sempre presumimos que Barba Branca falava especificamente de um D mas ele diz sobre um homem e não um D esse Barba Branca também estava falando sobre Joy Boy nesse ponto e ele achou que Ace também seria a pessoa a se tornar Joy Boy Barba Branca sabe o significado do D e afinal se lembre Roger queria que seu filho encontrasse o tesouro One Piece então Ace era a figura que personificava isso na época para a Barba Branca para Kaido e para quem mais estivesse em busca dessa figura lendária Shanks convenceu Kaido que Joy Boy real logo surgiria e ele teria sua grande guerra Shanks tentou impedir Ace de caçar Barba Negra porque isso levaria apenas a uma guerra desnecessária e no fim Ace poderia sim se tornar Joy Boy mas ele está morto sobrando apenas a sua vontade a ser herdada como um sopro nas chamas porém existem coisas que realmente não podem ser interrompidas mesmo que se apague uma linhagem sua vontade não pode ser extinta e continuará existir até o momento em que Joy Boy finalmente se revelará para o mundo e o amanhecer finalmente aparecerá e é isso meus amigos como vocês podem ver narrativamente muita coisa se encaixa que Shanks ficar um ano no East Blue pode ser que ele estava realmente atrás do filho de Roger afinal foi o que Roger Baradou que seu filho seria o próximo rei dos piratas ele procurava a pessoa para passar o chapéu de palha e inspirar acabou achando algum nome não creio que somente a fruta seja o motivo dele estar por ali afinal como é que uma fruta importante seria deixada em cima de um balcão de um bar convenhamos muita coisa bate aqui Kaido indo para Marino Ford talvez não seja somente por Barba Branca mas porque ele queria encontrar Joy Boy e a chave central é Kaido dizendo que Luffy não poderia ser Joy Boy também quem é a pessoa que ele apostou ser Joy Boy no passado com quem ele teve um confronto onde ele teve esse conhecimento e é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo ficado confusos teorizem meus amigos mandem aqui embaixo quero ler o que vocês pensam até a próxima valeu por assistir fude e aí e aí Amém.